Show. E você citou um ponto, que eu falo muito aqui no canal, que é a questão da carreira do praça, a carreira do sargento e a carreira do oficial. Porque, o que eu sempre falo para a galera? A carreira do oficial é muito melhor do que a carreira do praça, mas isso não quer dizer que a carreira do praça é ruim. E isso também não quer dizer que o oficial é melhor do que o praça. Só que algumas pessoas interpretam isso de uma forma errada. Ah, então quer dizer que ele está dizendo que o oficial é melhor do que o sargento? Não, não é isso. Eu já vi soldado num padrão de militar melhor do que o oficial. E eu já vi o contrário também. Assim como a gente não pode achar que só porque o cara é oficial ele é foda, e a gente também não pode achar, é o contrário, que eu chamo de síndrome do cabo. O cabo ele sempre se acha melhor do que o soldado. Não, eu já vi soldado melhor do que cabo e vice-versa. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, Flávio, dessa questão das carreiras. Porque tem que ficar claro na cabeça do jovem, principalmente o cara que tem 16, 17 anos, que qual que é o melhor caminho para ele se ele quer ser militar? Na minha visão, são as carreiras de oficial. Por vários benefícios que tem na carreira que são melhores do que para a praça. Isso não quer dizer que a carreira do praça é ruim. Qual que é a tua opinião sobre isso? O que é que você compartilha de experiência para essa galera? Tiago, a minha opinião é muito parecida com a sua. Até com uma questão meio que óbvia. O salário é melhor, a promoção é mais rápida e tudo mais. pegando assim ó, Flávio, você tem a oportunidade de voltar no tempo. Pum, volta no tempo. E aí essa é a minha opinião, né? É complicado falar porque é a minha opinião e aí de repente influencia e tudo mais, mas é só a minha opinião. Tiago, falo com muito carinho isso que eu vou falar agora. Eu não faria concurso para a SpaceX. Se eu fosse fazer carreira militar novamente, eu não faria para a SpaceX. Eu faria para a ESA. Por qual motivo, Flávio? Mais rápida. Os três anos de diferença, eu já começaria a empreender. Óbvio, a carreira do militar, a carreira do oficial, você pega um jovem, Tiago, eu não sei como é que está assim, salário e tudo mais, mas você pega o cara que passou na SpaceX, aí vai para os quatro anos da mão, aí a pessoa, ah, o curso é mais difícil. Cara, eu não vejo dessa forma também. Poupa aí, meu irmão. É outra batida, né? Você vai para a SpaceX, no primeiro ano da manhã, é loucura, o segundo ano começa, aí você escolhe arma, aí é como se renovasse os votos. Cara, a ESA é brau, é corrido, né? Não tem isso, mais difícil. Nem a prova eu falo mais disso, Tiago, porque a prova hoje, tem mais matérias da SpaceX, mas beleza. A ESA é mais concorrida, por exemplo. Enfim, mas o que eu faria? E aí, o Flávio, a minha visão hoje é voltada para o mundo de empreender, é voltada para outros horizontes. Então, se eu voltasse do tempo, talvez, isso talvez um pouco claro na minha cabeça hoje, mas, de novo, a minha opinião, eu não falaria faculdade. Faculdade, talvez não. Eu quero citar um parêntese aqui, Tiago. Tem um cara chamado Murilo Gann. Murilo Gann é um humorista nordestino que ele fala coisas extraordinárias, muito inteligentes, de forma engraçada. Ele é um palestrante. Ele fala assim, Tiago, olha que interessante. A escola, a formatação da escola foi para uma era industrial, onde precisava de médicos, engenheiros e tudo mais. Só que hoje isso mudou, cara. A informação está aqui. Exato. Então, a gente está vivendo a era da informação, mas, na era da informação, quem tem ação é rei. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, o super-herói que ele mais admira é o Batman. Por que o Batman? Porque o Batman é o único super-herói que não tem poderes. É um cara que treina, é um cara muito inteligente, bilionário, e quando ele quer fazer as coisas, ele mesmo produz, ele mesmo faz. O que ele está querendo dizer com isso? O Batman tem um cinto de utilidades. Ele quer subir no prédio, ele tem um cinto que ajuda, ele tem um carro blindado, ele tem não sei o quê, coisas que ele produz. Então, o que eu faria, Thiago? Muita gente é do concurso público, e é uma saída, sempre vai ser uma baita saída. E ele fala assim, você se armar de ferramentas, tem coisas que você pode usar em qualquer profissão, com idiomas. você saber conceitos de, sei lá, de liderança, que o exército bate muito. Até a própria oratória também, você saber se expressar. Oratória, eu ia falar agora. Inteligência emocional, que hoje é talvez uma das moedas mais caras. E aí, o que eu faria? Eu faria cursos assim, liderança, vendas, inglês e tudo mais. se eu fosse fazer carreira de concurso, até concurso que não precisa de concurso de nível superior, ou a ESA, para empreender. Se eu fosse ser militar, Thiago, uma questão óbvia, eu farei de novo, se eu fosse pensando em ser militar, para o resto da vida. Ah, não, eu quero, como você citou, quero fazer a mão, mas depois eu quero empreender. Lembrando que você vai ter mais capital para investir. Então, você precisa pensar, eu quero rápido empreender. Não, não, eu estou tranquilo, eu quero viver um pouco o exército. Oficial. Porque você vai trilhar um caminho, de ganhar mais dinheiro, de ter uma carreira mais rápida. e agora eu quero empreender, quero montar uma padaria, quero montar uma lanchonete, quero montar uma academia. Você tem mais poder de compra, digamos assim. Mas eu, Flávio, eu, a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria faculdade. Ou se eu fosse fazer faculdade, é tombando para esse lado. Administração, sei lá, algo do tipo. Entende? Mas é eu, porque eu tenho essa cabeça de empreendedor. Eu tenho a cabeça de, com o curseiro. Cara, se fosse carreira com o curseiro, com o Naval, AFA, a Man, se eu fosse seguir, trilhar esse caminho. Eu fico vendo assim, Tchau, agora vamos fazer uma conta básica. O cara ganha lá 10 mil reais com um tenente, 9 mil, eu acho. Só que as transferências dão o poder para ele de um dinheiro muito legal de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Cara, se esse cara tiver um pouquinho de inteligência financeira, emocional e tudo mais, ele faz um baita patrimônio e aí ele consegue empreender, como você fazia um certo tempo antes de ser, de dar baixa. Então, eu acho que é analisar, Tiago, analisar. Analisar. Para mim, assim, eu tive um professor que falava assim, na faculdade de Direito, se você não tiver certeza que você vai trabalhar com isso daqui 5 anos, cara, saia agora. Então, é muito isso. Eu tenho certeza que eu quero ser militar para o resto da vida. Oficial, cara, eu não quero ser militar para o resto da vida, eu quero empreender. Mas, você quer isso rápido? Eza? Não, eu estou tranquilo, eu quero ter mais aporte para poder investir em outras coisas. Então, é muito particular, Tiago, é complicado. Obrigado.